E Túlio não bobeia. Botafogo 1 a 0. Logo a seguir, Roberto Cavallo quase marca de falta. A resposta do Flamengo é rápida. Cabe-se penetra em velocidade e Wagner defende com o pé. Depois Rogério chuta arrastando atrás. E Charles obriga Wagner a realizar excelente defesa. Na escobrança de córneres, Gilmar falha e Túlio quase marca mais um de cabeça. O Flamengo também chega lá. Marcos Adriano penetra livre e Wagner evita o empate. No último lance do primeiro tempo, Rogério e depois Charles causam um pânico na defesa do Botafogo. O Flamengo volta com o Dias no lugar de Charles Guerreiro. E logo empata o jogo com o artilheiro Charles Bayonne. 1 a 1. Logo na saída, Roberto Cavallo quase marca na cobrança de falta. Dias perde gol quase feito. Pouco depois, sai Dias contra o Dias. Entra para o Dias, o D-flash. Já o Botafogo coloca Perivaldo para melhorar a marcação. Satisfeito com o empate. Mesmo assim, o Flamengo ainda tem uma chance. Mas o jogo termina mesmo 1 a 1. Resultado que no fim, agrada os dois filmes. Assim tem... Tchau, tchau. Tchau, tchau.